Olha lá, Thummer 171 Olha a cara dele, aquele ali, olha Thummer 171, 171 Cara de 171 danado que tem isso aí, olha lá Olha a cara dele, olha a cara dele, olha a cara dele Olha a cara dele, olha lá, Th рассказом Olha a cara dele, olha aí missionário Olha a cara dele, olha a cara dele Olha a cara dele, olha aí Música Música